Fala galera beleza tudo bem com vocês hoje o vídeo vai ser um pouquinho ruim no quesito qualidade porque eu tô gravando de noite e é menos barulho né então é melhor vai estar dando para pegar bem eu vou estar mostrando aqui o que que eu mudei no massey Ferguson 265 o que eu mudei nele que eu coloquei o que eu tirei e vamos estar começando não lembro direito que tinha no vídeo passado mas lembro então já vamos começar pelo que eu lembro coloquei essa bordinha aqui bordinha de proteçãozinha fico aqui na frente antes tava cem coloquei esse negocinho preto que como se fosse a borrachinha uma borrachinha que tem de verdade coloque essa tampinha aqui ó vamos tá vendo aqui mais galera tenta tá menos tremendo um pouco a mão também ó foi colocado aqui o escapamento é que mais vou colocar essa negocinho aqui da caixa de bateria para lama estribo olha galera as detalhezinha que antes se pega com a mão banco ó o suportezinho do banco ó aqui atrás eu tô deixando esse buraquinho aqui mas aqui eu vou tampar o banco ó galera olha que top chique né galera agora vou tá tirando o celular do tripé pra mostrar os detalhes aí vamos estar continuando aqui no ano eita eu roubei tudo celular ali e depois que quebra não sabe porquê tá voltando aqui galera então galera não tá voltando tá colocando a máxima qualidade aqui deixa eu dar um zoom ó questo oroeico prior using no painel o aço e esse negocinho aqui de madeira ó folgador ali que puxa e se tá vendendo aqui ó a chave separado O detalhezinho aqui Tirando o zoom O banco aqui por trás, né, galera? Tirei dali agora Ficou aqui uma melhor qualidade Chique, né, galera? Chique, demais, né? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo, deixa o like, galera É um videozinho curto, né, galera? E desculpa aí também se tá demorando os vídeos, galera Que agora Tem que ter um corrido pra mim, mas Vai continuar, né? Então, o MFZ E é isso, galera Se for o vídeo de hoje Se você gostou, se inscreva Deixa o like Já tá ajudando Deixa um comentário, hein? Valeu É nóis E Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau